Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal PhysioBrain. Aqui é o professor Adriano e hoje eu vou passar três exercícios para recuperação para pessoas que tiveram AVC. Então fica comigo e não perde essas dicas. E é aquilo que você já sabe, se inscreva no canal se você não é inscrito, curte o vídeo e compartilha com quem você acha que precisa saber dessas informações. Então pessoal, uma das condições, uma das doenças mais comuns que nós observamos nos dias de hoje é o AVC, o acidente vascular cerebral ou também chamado de acidente vascular encefálico, AVE, ou o derrame cerebral como também é chamado. Ele ocasiona diversos sinais e sintomas, dependendo da extensão da lesão, dependendo do tipo da lesão, de como foi, qual estrutura cerebral foi mais afetada. E isso influencia muito em como a gente vai verificar os sinais e sintomas dos pacientes. E é possível perceber uma variedade enorme de sinais e sintomas, de sequelas. Tem pessoas que têm a parte motora mais afetada, outros mais a parte da fala, outros mais a parte da comissão ou uma combinação desses fatores. Às vezes são várias complicações bem leves, outras muito graves, até o paciente ficar acamado, sem conseguir falar, com alterações cognitivas, enfim, depende muito. Por isso que nesse vídeo eu vou ensinar três exercícios para pessoas que são mais independentes. Então a pessoa precisa ter mais independência para conseguir fazer esse exercício. E aqui no canal a gente tem outros exercícios, outros vídeos, para pessoas um pouco mais comprometidas, outros mais independentes. Então a gente tem aqui, e ainda vai ter muitos outros vídeos, com exercícios das mais variadas fases. E você vai observar qual que você consegue fazer, ou o seu paciente fazer, ou o seu familiar, independente de quem seja. Nós vamos conseguir trazer bastante conteúdo para ajudar aí a recuperação dessa pessoa. Então os dois exercícios que a gente vai fazer inicialmente, a gente vai fazer dois no chão, ou no tatame, ou na cama, ou no colchonete, ou na máquina, independente de onde você conseguir, onde você puder fazer. A gente vai fazer primeiro ajoelhado e depois deitado, tá? E depois a gente vai fazer no sentado. O primeiro que a gente vai fazer, você pode ficar ajoelhado, né? Você pode fazer no chão de preferência, se for mais firme, né, do que na cama, por exemplo. Mas aí você vai precisar de uma cadeira, de preferência de uma cadeira, que você consiga apoiar se você precisar. Então a ideia desse exercício é ganhar mobilidade e força. O que a gente vai fazer? Você vai segurar ali se você precisar, e aí você vai tentar como se fosse sentar nos seus calcanhares. Mas você não vai sentar lá, tudo bem? Você vai agachar um pouquinho e subir, ó. Agacha um pouquinho e subir. Vamos fazer dez vezes para que você possa aprender o movimento e ver como é que faz, tá? Se tiver fácil, você pode, né, fazer sem se segurar, ó. Você pode agachar e subir, só que aí exige mais força, né, mais mobilidade para você conseguir fazer. E é uma progressão. Começa segurando e depois que tiver fácil, você pode fazer sem se segurar, tá bom? Ou vamos fazer até dez, ó, para você aprender. Agacha e sobe. Um, abaixa um pouquinho e sobe. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito, nove e dez. Muito bem. Vai percebendo que conforme você for fazendo, você vai conseguindo mais amplitude. Você pode agachar mais e subir, e vai ficando cada vez mais difícil. Tudo bem? Tranquilo? O próximo que a gente vai fazer, a gente vai fazer deitado. Você pode deitar no chão, esse pode fazer na cama também, não tem problema, tá? Aí, o que você vai tentar fazer? Aquele exercício muito conhecido, muito utilizado, eu gosto bastante, que é deixar os braços do lado do corpo e levantar o quadril lá em cima, ó. Segura lá em cima e baixa. Aqui a gente vai fazer levantando e baixando, né, dez vezes, sem ser muito lento, né? Não é para fazer rápido, mas também não precisa ser muito lento, tudo bem? Vamos tentar, ó. Levanta e baixe. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Marca bem a repetição, ó. Marca e dez. Sete. Oito. Nove. E segura. E dez. Muito bom. E esse exercício você pode também fazer duas vezes dez, três vezes dez, né? Até você conseguir fazer mais vezes, repetir várias vezes, né? Vários dias, duas vezes no dia também, você pode estar fazendo esse exercício, tá bom? Agora eu vou sentar para a gente fazer o próximo exercício sentado, tá? Então, agora a gente vai ficar na posição sentada e aí você vai precisar pegar, ficar próximo, né, de uma outra cadeira. Então, você está sentado numa cadeira e pega outra cadeira perto de você. Ou você pode sentar no sofá e pegar uma cadeira também para ficar próximo, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Esse exercício vai ser um alongamento, uma mobilidade para membros superiores, tá? Porque muitas vezes a pessoa fica um pouco mais rígida, né? O tônus muscular aumenta e ela fica com menos movimento, menos amplitude de movimento também. Então, o que a gente vai precisar fazer? Você vai apoiar na cadeira, você pode segurar nas mãos, né? Com as mãos apoiadas na cadeira. E aí, você vai tentar como se fosse levar o seu corpo e o peito para baixo enquanto os braços ficam aqui, tá? Se você precisar, uma mão ajuda a outra, porque às vezes uma mão fica com menos força, perde um pouco o controle de movimento, você pode fazer. Tá? Então, ó, você vai forçar lá para baixo. Então, se você conseguir ir colocando mais do seu braço no apoio, você vai forçando lá para baixo. E a ideia final, a progressão desse exercício é você colocar os cotovelos, né? Apoiado aqui e forçando lá para baixo o tronco. Também, ó, força lá para baixo. Se você conseguir manter o peitoral aberto, né? O peito aberto e forçando lá para baixo, você vai sentir que alonga bastante, força bastante essa parte aqui, tá? Então, essa musculatura, ela vai alongar. Então, você força lá para baixo e sente alongar. Você pode fazer esse movimento como repetição também, né? Então, você pode forçar e voltar. Forçar e voltar. Forçar e voltar, tá? Então, ganhar essa amplitude, né? Esse movimento mais amplo aqui que você, né, mecanicamente faz ali segurando na cadeira e alongando, né? Fazendo essa mobilidade. Então, esses três exercícios podem ser utilizados para ganhar força, mobilidade e começar a melhorar o movimento, o controle do movimento. Um pouco mais difícil, outro um pouco mais fácil, um pouquinho mais desconfortável. Mas coloca aqui nos comentários como que foi para fazer, se deu certo, se você conseguiu, se você não conseguiu, para que eu possa entender e preparar novos vídeos ainda melhores, né? Um conteúdo ainda melhor para você aproveitar os exercícios aí na sua casa. Então, é isso, pessoal. Se inscreva no canal, se você não é inscrito ainda. Curte esse vídeo e compartilha com quem você acha que precisa saber dessas informações, que você vai estar me ajudando bastante a continuar produzindo esse conteúdo. Um abraço e nos vemos nos próximos vídeos.